Fala galera, hoje estamos aqui de volta, a série está de volta galera, está de volta a série Corrida de Lucky Block galera, é galera, estou aqui com a Loa e o Gabriel, oi, oi, e hoje vamos fazer uma Corrida de Lucky Block, olha que tá, sai aranha, sai, hoje estamos aqui com a Corrida de Lucky Block da Lua Assombrada, estou aqui com a Beca, ai meu Deus do céu, estou aqui com a Beca, né Beca, oi, estou aqui com o Gabriel, oi, e hoje vamos fazer a Corrida de Lucky Block da Lua Assombrada, é, hoje vamos fazer a Corrida de Lucky Block da Lua Assombrada, é, já estou aqui, é, já estou aqui também, bem, é galera, então bora começar, mas antes a gente está fazendo a Corrida de Lucky Block da Coupe Pasta da Lua Assombrada, já deixe seu like, também ativa o sininho das notificações, pera não, está tudo errado, já se inscreve no canal, pera aí, galera, a gente está começando essa Corrida de Lucky Block, eu quero que você dê esse like, se inscreve no canal, e ativa o sininho das notificações, para sempre receber todas as novas aberturas, então bora logo fazer a Corrida de Lucky Block da Lua Assustadora, então bora lá, ha, o que que veio? vem esmeralda, só vem esmeralda, não vem nada, tá, vamos ver, a madura, capacete, capacete, ai, já estou abrindo aqui o meu, meu, nossa, você já abriu, hein, é, é, já abriu aqui o meu, é, é, e tem uns monstros que a Lua Assombrada invocou, cor, 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 ai, meu Deus, um monstro, eu vou acabar com esse monstro, pera aí, ele não vai onde vai tirar, tirar, tem que pegar uma espada, espada de diamante, de ferro, água que vai ver, seu idiota, toma, acabei com ele, beleza, tem um zumbi ali, deixa eu quebrar aqui, me veio arco e flecha, eu vou tirando aqui o zumbi que está ali, ó, toma zumbi, toma, toma zumbi, ai, toma esqueleto, não, não amorte, é um esqueleto, ai, vou atirar, toma, toma, tome, acabei com ele, agora se falta com esses daqui, toma esse daqui também, toma, melhor você não atirar isso não, né, agora se falta com esse daqui, toma, tome, pronto, acabei, mas acho que melhor eu não vou ficar atirando em todo mundo, né, é, consegui, consegui o que, diamante, diamante, sim, cara, esse aqui não vai precisar pra nada, eu vou atirar na, na, na beca, não, não atira, não, 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 ah, hahaha, ah, sério, porque já tirou, que é esse, ué, aqui, ó, tem aqui, ó, aqui, ah, armadura de peitoral, e tudo mais, e também veio também, mei cana de açúcar, isso aqui não vai precisar pra nada, dá, 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 deixa eu atirar aqui nesses bichos aqui, que o exército tava assombrada, dá, nossa, não vou atirar nem no outro, tá, tá, tá caindo as plásticas, então deixa eu tirar em todos aqui, todos aqui, aí, beleza, e tá, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair, e o, é melhor a gente continuar lá, porque senão já tá anoitecendo, né, é, verdade, a sobrada vai ser derrotada, né, é, é, deixa eu ver o que veio, livro, tá, deixa eu ver o que veio, veio trigo, deixa eu ver o que veio, peneira, tá, né, deixa eu ver, osso, veio osso, tá, acho que não vai precisar pra nada, deixa eu ver o que veio, também, bem, bem, peraí, deixa eu ver o que veio, e o Roseira, tá, beleza, eu acho que eu ganhei, ai não, ai não, que já quebrei a lucky block, eu já quebrei a lucky block, e é, eu acho que o Gabriel perdeu, deu hoje nessa batalha, e agora vamos atirar na lua assombrada, e agora vamos atirar na lua assombrada, e agora vamos atirar no eu acho que melhor é eu vou acabar com esses bichos agora vou acabar vamos acabar antes que anotece se fique ficar de dia tomem tomem seus exercícios da tomem Agora sim, vamos lá Toma a lua assombrada Tome a lua assombrada Toma a lua assombrada Agora a lua assombrada vai ver, vai tomar um tiro no olho É, derrotamos a lua assustadora Não é? Não é? Não é? E esse vai morrer É, derrotamos, né Beca? É, Gabriel, conseguimos derrotar a creepypasta da lua assombrada É, galera Gente, vocês viram quem ganhou, né? Sou eu A gente ficou abrindo o like block e a gente ganhou da lua assombrada, galera Quem tem medo da lua assombrada? Comenta aí O Arthur e o Ricardo não sabem o que é isso Então, se vocês não sabem o que é isso Vai lá pesquisar a lua assombrada Que vocês vão encontrar os vídeos de Minecraft De todos os youtubers da lua assombrada Tá ok? Então é isso, galera E... Tchau!